O carro está a mente, cara. O carro está a mente, cara. Ahn? O papai. O que é isso aí? 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 É, então, é. A cotovellinha é vergonha. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Não tem que ir embora. O que é isso aí? 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 É isso aí! É isso aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL